Seja bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos com essa aberração, a pior invenção da história do automobilismo mundial. Um negócio digno de deixar qualquer fã de automobilismo com vergonha. Um lixo em forma de utensílio para proteção para a segurança do piloto. Estamos falando do Halo, ou Halo, ou o cheiro do Halo. Que é como vai ser o nome desse vídeo aqui. Para fazer esse teste, como vocês podem ver, eu estou usando o Asseto Corsa. O simulador mais versátil do mundo, de todos os tempos. E é um modzinho bem simples que acrescenta esse... Espera aí, está muito alto o som aqui. Eu estou tendo que gritar que nem um surdo para poder falar em uma altura que eu ouça, que eu tenha retorno da minha voz. Espera aí. Desculpa, achei que eu não estava gravando. Está gravando, como vocês devem estar ouvindo. Vamos lá, umas motinhas aqui, só para ir conversando. Então, tem um mod, eu vou deixar o link. Vou deixar o link dessa vez, pelo amor de Deus. Eu vou tentar lembrar de deixar o link para instalar esse patchzinho que acrescenta o Halo... No Ferrari S70H, eu acho que é esse. O nome desse carrinho aqui. Infelizmente, o Ferrari, esse carro eu não posso deixar o link para download. Porque ele é de um DLC que a Kunos lançou e esse canal não apoia a pirataria de maneira nenhuma. Eu acho que a gente tem que ajudar quem cria conteúdos para simuladores. E uma das formas da gente ajudar é comprando os conteúdos originais. Mesmo quando eu coloquei aquele mod do Stock Car V8, eu fiz questão de não colocar link nenhum. Porque acho sacanagem com os desenvolvedores. Mas enfim, a questão aqui não é pirataria. A questão aqui é a pirataria que fizeram com a nossa vontade de assistir a Fórmula 1. Outra coisa, muito importante. Na minha opinião pessoal, tá? Minha opinião de babaca. O piloto de Fórmula 1 tem que estar propenso a correr riscos. Eu sei que é meio cruel falar isso, mas quando o cara ganha seus milhões de euros para estar fazendo um negócio ali, eu quero que ele faça uma coisa que eu jamais conseguiria fazer. Então eu quero que sejam carros rápidos e difíceis de pilotar. E eu acho viável, não é viável, eu acho saudável que ele corra riscos. É engraçado eu usar a palavra saudável junto com a palavra risco, mas enfim. Eu acho saudável para o esporte que ali estejam pessoas que vão correr riscos que um ser humano normal não conseguiria. É por isso que o Juan Manuel Fangio é tão admirado. É por isso que o Emerson Fittipaldi é tão admirado. É por isso que os pilotos da Fórmula 1 até meados dos anos 90 ali eram tão admirados. E hoje a gente vê um bando de piloto mimado que não sabe nem disputar a posição sem ficar reclamando com o diretor de prova. E é por isso que a gente vê um declínio. Na minha opinião de babaca, um declínio no interesse das pessoas mais novas por Fórmula 1. Porque eles veem esses caras pilotando na televisão e pensam, poxa o cara tem proteção disso, o cara tem proteção daquilo. O carro não precisa mais de embriagem, não precisa mais de câmbio manual, tem controle disso, controle daquilo. Quando é para disputar a corrida eles ficam chiando, chorando junto com o diretor de prova. Eu não quero ver essa corrida, não quero ver essa porcaria não, vou ver MMA, vou ver UFC, que é mais legal. Porque eu sei que lá estão pessoas que fazem algo que eu não conseguiria fazer. É um pensamento simplório, é um pensamento babaca, mas eu acho que tem lá alguns pontos de validade. Outra coisa, eu não sou saudosista, eu acho que os carros de Fórmula 1 tem que evoluir sim, tem que ter o incremento de uma maneira aceitável da eletrônica. Por mais que eu goste dos carros antigos, eu acho que a Fórmula 1 é o ápice do automobilismo mundial, porque ela sabe como ninguém trazer a eletrônica para as suas corridas, trazer o desenvolvimento tecnológico para as suas corridas. Mas isso aqui ainda é uma competição, é uma competição em que eu quero ver pessoas com poderes quase sobre-humanos fazendo coisas que eu jamais conseguiria. Eu acho válido tentar proteger a vida do piloto? Obvio que sim, eu não quero ver o Alonso com o cérebro espalhado pelo asfalto. Acho válido que tentam proteger a cabeça do piloto? Acho, não seria minha prioridade, mas eu acho válido. Mas a coisa fundamental é o modo como esse Halo foi implementado. Isso aqui é um lixo, cara. A Fórmula Indy com muito menos recurso, com muito menos penetração global, com muito menos atratividade para desenvolvedores conseguirem fazer o Aero Spring. Que eles estão testando com calma, testando de noite, testando em oval, testando em circuitos mistos, circuitos de rua. Será que a Fórmula 1 não conseguiria pensar num negócio mais interessante que esse chinelo Havaiana? Que deixam os carros... Cara, imagina esses carros. Pega os carros da Fórmula 1 2018 que está começando agora em Melbourne. Imagina esses carros sem Halo, cara. Imagina com um Aero Screen. Pega aquele Aero Screen que a Red Bull testou ano passado e que a Indy está tentando implementar. Pega aquele Aero Screen. Ia ser maravilhoso. São carros lindos. Eu acho que a estética é muito importante no automobilismo. E... Poxa... Chegou esse grupo novo aí. Eu esqueci o nome dessa porra. Desculpa. Esqueci o nome desse grupo. Desculpa pelo palavrão. Chegou esse grupo novo, tudo com ideias... Ideias legais, ideias novas pra tentar aproximar o público da... Da Fórmula 1. Tentar deixar as coisas mais humanas. E... A gente tem... Uma decisão estapafúrdia como essa de colocar um chinelo Havaiana num carro de Fórmula 1. Tanto chinelo Havaiana que as Havaianas começaram a patrocinar a Force India a partir dessa corrida aqui. É uma piada cara. A Fórmula 1 virou uma piada com esse Halo. E agora impressões... Que eu to tendo aqui... Dirigindo... Com o Halo. Tudo bem que eu to numa realidade virtual. Não é o carro de Fórmula 1. De verdade. A profundidade... Por mais que seja muito similar com... No VR... Com a realidade... Realidade real... Realidade real... Realista. Ainda assim é o jogo. Então... Tá. Considerem tudo isso. Agora... É impressionante como as coisas que estão bem no meio do carro... Ficam... Ficam tampadas. É óbvio. Tem um negócio de fibra de carbono aqui na minha frente. Então as vezes eu to tendo realmente que fazer assim ó. Tô tendo que dar umas desviadas. Tô tendo que dar umas... Deslocadas na minha cabeça. Pro lado. Pra ver por exemplo... A marca... De onde eu vou usar como referência pra frear. Numa... Numa curva qualquer aqui. Então cara... Vai falar que não atrapalha? Eu acho que atrapalha. Eu acho que atrapalha bastante. E... Quando você tá a 350 por hora. Qualquer atrapalhadinha que dê. Já é o suficiente pra colocar em risco a vida dos pilotos. Tem essa antena do carro da Fórmula 1 ali? Tem. Mas ela fica mais... Pra frente. Então ela... Ela... Tá bloqueando menos as imagens... Mais imediatas. Principalmente as periféricas. E ela é mais fina. E além de ser mais fina. Ela não... Cobre até a cabeça do piloto. Que nem é isso em Halo. Então falar que... Ah... Já tem uma anteninha ali. Então não tem problema. Porque... Não vai piorar em nada. Cara... Piora sim. Então a questão não é só estética. A questão é de segurança. Porque eu acho que realmente prejudica a visão do piloto. Ah... Pelo menos na minha opinião de... 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 De leigo aqui. Além disso. Pensa no acidente do... Felipe Massa. Quando uma mola do carro do Rubens Barrichello... Saiu e atingiu o capacete dele. Você acha que ia proteger com esse negócio todo vazado aqui? Não ia proteger. O acidente do... Caralho. Esqueci o nome do piloto. Caramba. Desculpa. Esqueci o nome do piloto. Que faleceu no Grande Prêmio do Japão. Uns 3 anos atrás. Cara. Esqueci. Desculpa. Deu branco total. Mas imagina aquele acidente. Também não ia proteger. Porque... A forma como foi a pancada é tão forte. Que esse Halo não ia conseguir segurar. Então dos dois acidentes mais graves que a gente teve... Na Fórmula 1 nos últimos anos... O Halo não teria efeito praticamente... Não teria efeito nenhum. A não ser que a bola do... Do... Do Barrichello que atingiu Massa... Desce a sorte. E ai a gente ta contando com sorte já. Então quando você usa a sorte. Já não tem... Efeito prático nenhum. Os itens de segurança que você coloca. A não ser que ela tivesse atingido bem no meio. Onde tem uma estrutura. Aqui no meio. O Massa teria sofrido... O Massa teria sofrido... Das mesmas consequências que sofreu. E teria contado com a sorte da mesma maneira que contou. Pra não ter nenhuma lesão permanente. E nenhuma lesão grave permanente. Então... Cara... Eu não sei. Eu acho que foi uma atitude precipitada. Uma atitude inútil. E esteticamente... Horrível. Pra F1. No momento em que a F1 tenta... Se aproximar do público. Fazer que seus carros sejam... Atrativos. Eu acho vergonhoso ter esse item... Entre aspas de segurança. Cobrindo o piloto. Enfim... É... Lamentável. Eu vou tentar dar uma voltinha rápida aqui. Eu vou errar todas as curvas do mundo. Mas eu acho que a intenção nem era isso. A intenção era só... É... Desabafar aqui o tanto... Que eu desgostei desse Halo. O único Halo que eu gosto é o Halo do Xbox. Vamos lá. Vamos lá. Tá sem... Ajuste nenhum. Carrega devagar. Nossa... Vou ter tirado um pouquinho mais de asa. Errei ali. Vamos lá. A parte de alta velocidade do circuito. O circuito de Melbourne é um circuito de rua. Que não parece um circuito de rua. Não é um circuito misto. Mas as vezes parece um circuito misto permanente. É um circuito muito bonito. Fica em uma região muito bonita. No Albert Park. E as vezes proporciona corridas interessantes. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, senhores. 1,31m. 1,32m. Meu Deus. O recorde eu acho que por enquanto está em 1,25m, né? Vamos ver que esses carros aqui são mais lentos. Talvez eu conseguisse fazer um i30 ali. Mas não tem ajuste. Não tem nada. Pelo menos não errei tanto assim. Cara, então é isso. Coloca aí o que vocês acharam do Halo. Qual a opinião de vocês. O que vocês pensam. Se acha que é uma... É... Uma tentativa válida da FIA. Porque também se acontece um acidente. Em que o peluco fosse protegido pelo Halo. Eu tenho certeza que todo mundo ia cair em cima deles. Mas... Tem esse lado também que a gente tem que tentar... A... Considerar. A minha... A minha questão... Finalizando. Só é o seguinte. Tudo bem. Quer proteger a cabeça do peluco? Tudo bem. Protege. Mas... Teria tantas opções melhores para fazer isso. Precisava ser algo tão feio. E além disso, cara. Exclui a parte estética. Embora eu ache que a parte estética do automobilismo seja muito importante. Todo mundo quer pilotar uma Ferrari linda. Ninguém quer pilotar um... Um 2CV ali. Um motorzão. Tem que ter... Tem que ser bonito. Tem que ser além de tudo bonito. Porque... Atrai sim a atenção das pessoas. Mas... Além da parte estética. Ele não é tão... Tão útil assim. Que nem a FIA faz parecer. Porque... Ele não protegeria, por exemplo, os dois acidentes mais graves que a gente teve recentemente na Fórmula 1. Ele não teria efeito praticamente nenhum. E além disso. Ele deixa a saída do piloto de 3 a 4 segundos mais lenta. Então você imagina num caso de explosão. Num caso de fogo. O piloto teria que ficar 5... Opa! Teria que ficar quase 5 segundos a mais dentro do carro. Em meio a esse todo tipo de... Chamas etc. Fumaça etc. E tal. Beleza? Então... Senhores. Deem as opiniões de vocês aí. Que a gente vai debatendo aqui no canal. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa like. Comenta. E é isso aí. Até daqui a pouco com outros vídeos. Falou pessoal. Tchau, tchau.